Era véspera de carnaval, e a gente começou a discutir, porque quando eu vi, eu já estava no chão, que eu gritava muito, eu chorava muito, de ele chutando, desbofeteando. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso, hoje você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez, talvez você não esteja aqui para falar comigo. A minha vizinha estava iniciando um projeto chamado Espelho Meu, eles fizeram a gente se olhar de uma maneira diferente. Se olhar e se gostar e se amar, não dá para a gente se sentir envergonhado por ter sido vítima de uma situação como essa. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Não se calhe. A gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda. Obrigada. Obrigada. Obrigado.